E aí galerinha, será que a praia tá cheia aqui? Nossa senhora, feriadão do 7 de setembro, bom bom mesmo, hein? Totalmente diferente daquele rolezinho de ideia, hein? Olha isso aí! Olha aí, vem aí, vamos relembrar aqui, conhece aqui? Maçavaçu tá assim, ó. Que da hora, ó, prainha de Maçavaçu. Remeteu um pouco a infância. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que por aqui era a casa do São Jorge, né? Aqui, ó, 624, essa casa aqui, ó, do Jorge. Tinha um barzinho que você ficava já dando truco, né, pai? E aqui era a casa verde, pai, ó. Virou um restaurante. Essa casa verde aqui, ó, restaurante Golfinho. E aqui é o Caiçara, ó. Caiçara. Tinha comia aí. E aqui é a igreja, ó. Falaram que tinha invadido aqui a igreja, mas acho que não invadiu, não. Dizem que o mar tinha invadido aí. Tá inteiro aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Passar a Guaçu, tá bombando. Ó o riozinho que vinha pescar, ó. Tá legal, né? Tá diferente de uma sagraçula, né, pai? Ó. Loucura. Eu não lembro essa parte de quiosca aqui, não. Esse hotel que a gente já ficou também, pai. Lembra? Mas eu não lembro essas partes de quiosca aqui. Esse aqui é novo, né? Relativamente novo, né? Naquela época acho que não tinha. Bem cheio. É, isso aí. Pega na visão. É Passar a Guaçu. É Passar a Guaçu. A igreja continua igualzinho, hein, pai, ó. Ó o Caixaras aí. Casa Verde virou esse restaurante de dó, né? Putz. Dó mesmo. Muito legal. Caso do Jorge, acho que era essa aqui, ó. 624. Abandonada. Isso aí. É Passar a Guaçu. Um pedaço da praia aqui de Paraná. Qual foi esse aqui, pai, ó? Isso aqui dá uma orlona aqui, ó. Eles estão arrumando, já. Aqui caiu feio, velho, ó. E aí, vai, ó. Qualmão já. E aí? E aí? Vamos lá. Mais uma vez chegando no melhor lugar de Caraguatatuba, Camping El Shaddai. Mais uma vez chegando no melhor lugar de Caraguatatuba, Camping El Shaddai. Ah, qual que é o telefone pra contato? Administrador. É? 12-981-314-01, WhatsApp também. Repete. 12-981-314-01. Show de bola. É só entrar em contato lá e fazer a reserva, né? Só fazer a reserva. Agora eu mostro todos os detalhes do Camping pra cada cliente. Show de bola. Esse aqui é o Elmo, pai da Foscona. O pai da Foscona tá guardado ali no... Para. Na garagem amarela. Na garagem amarela. Show de bola. É isso aí. Fica com a gente que é cheio de novidade aqui no canal do Nelly Scouter Música. Bora! Chegando aqui onde nós vamos ficar, eu e a Mary, eu e a Mary Black, vamos ficar aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Aqui, ó. Nós vamos ficar aqui, ó. Nesse lugar estratégico. Dormir escutando o barulhinho do mar. Excelente, né, galera? Excelente. Parar mais pertinho pra descarregar. A gente esquece de uma forja. E aí? Fica ali. Fica ali. Fica ali. Chegou de bola Vamos lá Chegou da luz Chegou de bola Chegamos galera Descarrega as coisas, monta a barraca E é isso ai Música 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 Música